Pousa, semana finalizada, que balanço o senhor faz nessa primeira semana de trabalho no CSA? Positiva, produtiva, podemos trabalhar usando essa excelente estrutura que o clube oferece, conhecendo os jogadores que a gente ainda não conhecia. Eu considero ela de forma bastante positiva. Obviamente a resposta melhor já vai ser uma mudança de postura amanhã no jogo. A gente já espera que a equipe já tenha absorvido algumas coisas que a gente passou, principalmente no jogo sem a bola, na questão da marcação, que foi a minha ênfase nos primeiros dias dessa semana. Mas pelo que eu vi, eu acredito que a gente vai apresentar já uma equipe competitiva na maior parte do jogo e que a gente possa, respeitando o adversário, mas se impor, se impor dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que está sedento para uma mudança de postura. E eu acredito que isso não vai faltar. Eu vi um grupo que está magoado, um grupo que está sentido pela má fase, pelos resultados. E nada melhor que um jogo para eles demonstrarem isso e transformar isso em motivação, em força, até o último minuto, brigar até pela última bola, para a gente já mostrar amanhã em frente ao nosso torcedor uma mudança bem grande de postura. Professor, obviamente que há um tempo para conhecer melhor o grupo. A importância de trabalhar ao lado do Bebeto, de conhecer melhor os jogadores, o tempo obviamente não é suficiente, precisa de mais tempo. Mas já deu para conhecer melhor o grupo, professor? Olha, individualmente eu conheci a grande maioria. Mas obviamente que essa questão da comissão permanente do clube, ela já te passa uma informação mais fidedigna do dia a dia. E a gente vai, a cada treino, amadurecendo também as relações, conhecendo mais jogadores, não só dentro de campo, mas no papo informal, no dia a dia dos corredores do CT. Usando essa ótima estrutura que a gente tem para poder trabalhar vídeo, imagem, poder trabalhar todas as circunstâncias que ajudam no dia a dia e na construção de um modelo forte, de um time competitivo. Professor, para a gente encerrar, deu para estudar também o adversário, conhecer um pouco mais sobre o Muricy, que é o adversário da manhã na semifinal? Deu. A gente, inclusive, tínhamos membros da comissão no último jogo, olhamos três ou quatro partidas na íntegra, fizemos uma análise bem específica do que é o adversário, um adversário forte, um adversário competitivo, mas que também tem as suas deficiências, como toda a equipe e qualquer equipe. E a gente espera que amanhã a gente possa explorar isso a nosso favor e neutralizar aquilo que eles têm de forte. Obrigado.